Música A estrutura estava em uma situação triste, deplorável Por causa da estrutura não estava bem, as paredes estavam rachadas, o forro estava caindo Estava bem precário, por exemplo, o teto, o forro desabou, caiu parte do telhado sujo, aqui estava com risco de desabar, estava bem precário mesmo Música Nós fizemos um grande mutirão em benefício dos nossos alunos Que não tinham local para o estudo, para o ensinamento E eu fiz um mutirão com a comunidade e com as empresas que trabalham para a prefeitura Música Porque esse prédio aqui não é um prédio municipal Eu não tenho documento para prestar conta ao tribunal de contas Então o município não pode investir recursos do município neste prédio Porque não é do município, o tribunal de contas não aceita Então nós fizemos uma parceria com a comunidade, as empresas E fizemos esse trabalho aqui que ficou bonito, ficou muito bom E hoje os alunos têm um local digno de estudar Está bem melhor, as salas estão, o quadro foi reformado, o teto, a iluminação, a apiação também, os banheiros A escola foi reformada, ficou muito bacana O que a gente está de parabéns é a comunidade escolar, os alunos, os professores e os moradores do povoado do entrancamento Agora nós temos o sentido de estar mais ventilado, está tudo melhor, está mais confortável Antigamente estava uma situação, como eu ouvia falado, estava uma situação deplorável mesmo Que infelizmente o estado aqui também passa uma crise, assim como os outros estados, assim como todos os municípios não podem dar necessária atenção E o prefeito, sensível, mesmo sem poder gastar recursos públicos nesta escola que é patrimônio do estado do Maranhão Porque não poderia prestar conta, se uniu com a comunidade em regime de mutirão, com a ajuda de algumas empresas parceiras do município E hoje procede a essa reforma e a entrega desta belíssima escola à comunidade do entrancamento A crise que por onde passa o estado, como também passa o município Mas hoje devemos louvar essa ação do prefeito Miguel Lauande, quando com recursos próprios fez com que esse colégio viesse a ser ressuscitado O estudo é melhor, entendeu? Porque a gente tendo um estudo melhor, a gente pode ser alguém mais na vida, entendeu? Pode ser alguém mais evoluído na vida, eu acho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL